Jardinha do First Down ali, mas era uma primeira descida, então tem que seguir avançando e trabalhando com passes aqui no Notre Dame, porque o time tá bem atrás do placar, né? São 22 pontos e nós já estamos no último quarto, sétima recepção do Floyd, que passa das 100 jardas. 18 pontos, você viu? Eu falei quanto? Mais de 20? Você falou 22. 22. O que foi que eu vi, né? O que foi que eu vi pra fazer o time? Você viu 29x7, né? É, 27x9. Olha aí o passe longo pro lado direito pro Floyd. Dessa vez o Reed tava bem na maturação. Coitado, minha querida! E ele atropela o nosso câmera. Ah, não, é meu querido, nosso querido. Coitado. Atropela o nosso câmera, tá tudo bem com a câmera? É, o câmera fica toda engraçadinha, ele quer ficar bem próximo do campo, né? Pra ter aquela imagem maravilhosa e leva um chute na cabeça. E ele cai preocupado se tá tudo bem com a câmera, né? Não tá nem aí pra ele, ele quer saber se tá tudo bem com a câmera. Agora o Reed tava bem perto ali do Floyd, né? O cinegrafista faz aquela prova, né, antes. O que é mais importante, sua vida ou a câmera? Se ele coloca minha vida, ele não passa e ele não trabalha. Então ele vai trabalhar na, sabe, naquelas câmeras que ficam fora do campo. Sim. Ó. Eu queria ver a imagem da câmera, não o atropelamento de novo. Aqui, ó. Abaixa aí. Grande imagem. Sensacional essa imagem. Ainda bem que eles recuperaram, eu adoro isso. E aqui a defesa de Pittsburgh pedindo. Isso aí, temos um tempo no campo. Que legal também é o Igor Rabelo, de Cubatão. No interior do Paulista. Mas vamos ao intervalo e já voltamos. Vamos ao intervalo e já voltamos. Vamos ao intervalo e já voltamos. Vamos ao intervalo e já voltamos.